Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? Você saberá agora o que acontecerá nos próximos capítulos da novela As Aventuras de Poliana. No capítulo 201, quarta-feira, 20 de fevereiro, Poliana fica em casa para melhorar da gripe e Afonso a visita. Filipa confronta Yasmin sobre ela ter feito um vídeo junto com Luíde e Poliana. Joana e Cláudio discutem sobre a educação de seus filhos e acabam brigando. João fica sabendo que Poliana está doente e fica preocupado. Sérgio procura Roger para discutir umas ideias novas e o chefe o manda procurar Nadine. A chapa Universo Jovem organiza uma disputa de outfit, competição para saber qual dos alunos está vestidos com as roupas e acessórios mais caros. Lindomar conta para Gleice sobre o anel roubado, dizendo que Arlete já o devolveu. Afonso e Poliana preparam uma surpresa para Luíza. A chapa Universo Jovem leva uma branca de hello por conta da disputa de outfit. Débora vai até a comunidade e conversa com um capango de rato sobre os moleques terem invadido sua casa. Ruth flagra Yuri e Sofie prestes a se beijarem. Ciro vai buscar Guilherme na escola e diz que recebeu ordens para levá-lo ao trabalho. Guilherme explica sua situação para Ciro, que o compreende. Luíza pacientemente ensina Poliana a pintar. O clubinho Magabelo pergunta a um carteiro se há algum otto monteiro no bairro. Ele diz que tem um sujeito que sempre entrega cartas com o remetente LM. João vai visitar Poliana. Mirella vê Gabriela e Vinícius juntos e fica com ciúmes. O clubinho vai atrás do homem por trás da sigla LM e chega na casa de um sujeito chamado Olavo Mosquito. Gabriela tenta conquistar Vinho. Marcelo vai em busca de um antigo aluno da escola para tentar descobrir uma possível mentira sobre Débora, mas ela o segue. Poliana e João acabam discutindo quando falam sobre Bento. Pedro Lentor procura Durval para tentar convencê-lo de que o tio dê permissão para que ele continue vendo Poliana em troca do perdão da dívida que a família tem com ele. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama pra você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho